Tu moreno, tu moreno, tu moreno, tu moreno Não tem como não dançar Vamos todos soltar e pular Aqui tá bebê, aqui tá pedindo, aqui tá bebê, aqui tá pedindo Vem me dormir, vem me dormir, vem me dormir Vem me dormir, vem me dormir Aqui tá bebê, aqui tá pedindo, aqui tá bebê, aqui tá pedindo Vem me dormir, vem me dormir, vem me dormir Aqui tá bebê, aqui tá pedindo, aqui tá bebê, aqui tá pedindo Vem me dormir, vem me dormir, vem me dormir Vem me dormir Toque que veio para aquecer, em todas as notas vai bater, isso corria mais que cabertei Olho caçulho já lhe deu, olho pa fonte já lhe deu, tempo mata agora sou eu Tudo é forma de bomba, isso já é sucesso, tem dúvida se informa A batida tá muito boa e nem sequer é uma boa Sem mais muito para dizer, junta a dica que eu quero ver Que eu quero ver, manda vir, manda vir, manda vir Aqui tá bebê, aqui tá pedi, aqui tá bebê, aqui tá pedi Vem me dormir, vem me dormir, vem me dormir, vem me dormir, vem me dormir Aqui tá bebê, aqui tá pedi, aqui tá bebê, aqui tá pedi Vem me dormir, vem me dormir, vem me dormir, vem me dormir, vem me dormir Aqui tá bebê, aqui tá pedi, aqui tá bebê, aqui tá pedi Vem me dormir, vem me dormir, vem me dormir Vem me dormir Vem me dormir Certeza não vai ficar, se não conta, se então se pondra Muda a forma de cantar, para não ser monótono O duro é a garrafa e eu sou apenas o roto Tu já notas a diferença, boa vontade no mic Sou regalho com um bom ataque, se encosta rebendo o toque You know que estás à espera, te atirei do olho poeira Nick roda, dá-lhe mais gás e lhe mostra como se faz Como se faz Estão de férias Aqui tá bebê, aqui tá pedi, aqui tá bebê, aqui tá pedi Vem me dormir, vem me dormir Vem me dormir Vem me dormir, vem me dormir Aqui tá bebê, aqui tá pedi, aqui tá bebê, aqui tá pedi Vem me dormir, vem me dormir Vem me dormir, vem me dormir Vem me dormir, vem me dormir Aqui tá bebê, aqui tá pedi Aqui tá bebê, aqui tá pedi Vem me dormir, vem me dormir Vem me dormir, vem me dormir Vem me dormir E sento um moreno na área Estão de férias E nós estamos a bolígues You know Tu morena Boa mulher, boa música Vou dormir